Moleque ta ai valeu DJ Blebett DJ é o Blebett DJ faz sucesso pra cheiro Oi vem mulher fode com ódio ta me deixando soltinho Tô sentando a pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Tô sentando a pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Tô sentando a pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Na banalhinha aqui, do bico da rua E se da na longe foi onde eu comi você Na banalhinha aqui, do bico da rua E se da na longe foi onde eu comi você Traba na pica e ca na bica Traba na pica, traba na pica Que eu sei quem você representa Vai se dar na minha pica até 2070 Esse é o Blebt DJ, faz sucesso com a Xeré Oi bem mulher, fode com ódio, tá me deixando soltinho Sentou na pica que sai leitinho Sai leitinho, sai leitinho Sentou na pica que 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 sai leitinho Se eu trago na pica, trago na pica, trago na pica, se eu trago na pica. É do jeito que ela gosta! Trago na pica, trago na pica, trago na pica, se eu trago na pica, se eu trago na pica que sai leitinho. Aé Viray, eu sei quem você representa, vai se dar na minha pica até 2070. Vai se dar na minha pica até dois mil e setenta Vai se dar na minha pica até dois mil e setenta Esse é o Blebt DJ, faz sucesso com a xeré Faz sucesso com a xeré Esse é o Blebt DJ, faz sucesso com a xeré